Muita gente tem o pensamento de que a Riot perdeu a criatividade, que os campeões do League of Legends hoje estão muito feijão com arroz. Na verdade, o último personagem que de fato mudou muito o League of Legends foi a Zeri, que lançou já vai fazer alguns anos, né? Agora você tá se sentindo velho, né? É, meu amigo, o tempo tá passando rápido, hein? Já faz um tempo que a Zeri saiu. E a Zeri, embora seja considerada uma das campeãs mais problemáticas da história do League of Legends, um grande fracasso, inclusive o próprio criador dela, o August, falou que a Zeri foi o maior fracasso da vida dele, eu acho que a Zeri foi um grande sucesso, porque foi uma personagem que vendeu bastante, foi uma personagem que fez bastante sucesso com os jogadores, que tem uma taxa de jogado, de play rate muito grande, né? Os jogadores jogam muito com ela. Então é uma campeã popular, é uma campeã que vende skin, é uma campeã que entrou no imaginário do público, é uma campeã bem diferente, é uma campeã que a comunidade aceitou. Por mais que, pra balanceamento, ela seja considerada um fracasso. Inclusive pensando sobre, ai, a Zeri é um fracasso por causa disso, não sei o que, o que a gente poderia considerar fracasso nesse caso, clã? Será que a gente poderia dizer que a Zeri é um fracasso porque ela simplesmente deu problema pro balanceamento, porque uma equipe da Riot torceu o nariz, sendo que a gente reclama dessa equipe o tempo inteiro? A gente sempre tá reclamando que a equipe do balanceamento do League of Legends toma decisões do que é divertido, do que não é, do que eles querem no jogo, do que eles não querem, sendo que muitas vezes isso vai contrário com a diversão de fato e com o que os jogadores querem, né? Então, nesse caso, eu acho que o Auguste, ele não errou. Eu não acho que a Zeri é um fracasso. Por mais que você odeie a Zeri, não tem como você negar a popularidade dela. É tipo você falar pra mim, dá, que a Nila foi um sucesso, porque a Nila é balanceada, a Nila funciona e a Nila tá lá de boa e não tem que tomar nerf toda a atualização. A Zeri foi um fracasso porque ela tem que tomar nerf toda a atualização. Só que você sabe que a Nila não vende, a Nila é uma personagem que ficou esquecida, foi o lançamento mais flopado da história do League of Legends, enquanto a Zeri, por outro lado, foi um dos mais hypados, entendeu? Bom, de qualquer maneira, então parece que tem alguém puxando as cordas aí pra fazer os campeões serem feijão com arroz. E um exemplo disso é o Auguste, ele ter vindo, né, falar sobre a criação do Smulder. O Auguste, ele não criou o Smulder, tá? O Smulder, ele foi feito por outros criadores ali dentro da Riot e essa galera tinha uma ideia muito diferente pro Smulder. Antes de falar sobre o Smulder, eu queria dizer que, assim, tipo, é muito importante a gente pensar que campeões simples, eles são necessários. É necessário ter um campeão que seja o famoso feijão com arroz do League of Legends, porque esses personagens são os personagens que os jogadores novos vão começar a jogar, vão começar a engajar. E eu acho que é mais divertido um campeão que seja simples do que um personagem que você vai precisar de uma faculdade pra aprender. O problema, né, é quando esses personagens são cópias de outros campeões que a gente já teve dentro do jogo. Assim como campeões complexos que também são cópias de campeões que a gente já tem dentro do jogo. Eu acho que mesmo na simplicidade você ainda pode fazer uma inovação. Mas se liga só como era pra ser o Smulder original. O Riot August, aqui eu tô na postagem do Spider-Ex, eu imagino que o August tenha falado sobre isso lá na livestream dele, né? Riot August compartilhou uma versão descartada do Smulder, onde ele seria filho de qualquer dragão do jogo e ganharia um bônus exclusivo, não sei o que, pra cada dragão do Rift, né? Então, por exemplo, se eu nasci num mapa que vai ter dragão de fogo, então eu sou filho do dragão de fogo. Logo, o meu Q vai ser do Q de fogo. Se for o dragão de oceano, vai ser o Q do oceano e assim por diante, entendeu? E essa é uma ideia muito interessante ao mesmo tempo, porque é estranha, porque aí, pô, quantos pais o Smulder tem, né? Bom, de qualquer maneira, isso foi descartado devido à necessidade de muitos recursos artísticos e foi um pouco pressionado demais no RNG. No caso, no RNG, pra quem não sabe, são números aleatórios, ou seja, Randal Number Generated, que no caso é número que, assim, ah, eu jogo uma habilidade, em vez de sair uma habilidade X, digamos que eu tenho cinco habilidades, e elas são aleatórias, quando eu aperto um botão sai uma habilidade diferente. Aí eu solto, aí vai a habilidade 1, aí a habilidade 3, a habilidade 2, e aí vai sendo aleatório assim, entendeu? Isso é o RNG. O crítico é uma série de RNG, porque você vai e joga um crítico no adversário, e aí tem a chance de pegar ou não. Tem 50% de chance de pegar, tem 50% de chance de não pegar. RNG, geralmente, é vinculado à diversão dentro do jogo online. Então, quando o jogo tem muito RNG, geralmente é o jogo mais casual. É um jogo que você, ah, eu não esperava que isso fosse acontecer, aí que engraçado, entendeu? Ou, olha só, caiu uma bomba atômica no cenário e mudou o cenário, entendeu? Fortnite usa muito do RNG. O TFT usa muito do RNG. Então, tem muitos jogos que utilizam-se do RNG para fazer o jogo ser divertido, focar nesse ponto da diversão. E eu acho interessante, eu particularmente gosto muito de RNG, principalmente em card game, porque eu lembro que o Hearthstone tinha muito RNG, e era muito engraçado as jogadas que poderiam acontecer. Então, a Riot, ela odeia a RNG dentro do jogo, ela sempre remove a RNG. O próprio crítico do LoL, ele foi refeito alguns anos atrás, para ser focado em dar uma estatística básica para o jogador que não vai ser a RNG. Por exemplo, se eu tenho 10% de chance de acerto crítico, então pode ser que eu dê 5 acertos críticos em sequência, por sorte, pra caramba, ou eu bata 5 vezes e não dê nenhum acerto crítico, entendeu? O que a Riot faz é assim, você tem 10 ou 20% de chance de acerto crítico, então você não pode fazer várias vezes em sequência, entendeu? Você tem que fazer o timeado. Então, por exemplo, para cada 10 ataques básicos, um desses ataques tem que ser crítico. Óbvio que vai ser aleatório qual desses 10 ataques que vai ser crítico, mas não vai acontecer de você dar 10 ataques e serem 10 críticos em sequência, ou dar 10 ataques e não serem críticos. Isso acabou bugando o jogo, certa vez, e você já deve ter ouvido sobre esse bug do Trindameco, com 99% de chance de acerto crítico e não conseguir acertar nenhum crítico. Ou, sei lá, o cara ter pouco acerto crítico e acertar muitos críticos em sequência, porque buga às vezes essa estatística. Mas a estatística de crítico do League of Legends, ela não é 100% aleatória, justamente por causa disso, entendeu? Então, a Riot não gosta de RNG no jogo e isso ia depender muito. Por exemplo, se eu cair de Smulder e ver o Dragão de Fogo, porque o Dragão de Fogo é RNG, o foco dos dragões é mudar o Rift para que ele seja diferente, né? Com o RNG e traga diversão para os jogadores. Mas é aquilo, né? Tipo, a Riot não gosta disso. É bem raro eles adicionarem elementos de RNG no jogo. Por causa disso, eles não quiseram colocar o Smulder sendo assim, né? Mas então a gente sabe que o Q dele ia mudar. Então, qual seria o Q? Quais seriam os Qs do personagem? Vamos dar uma olhada aqui. Infernal. O Q dele ia explodir. Imagino que, no final das contas, o Dragão Smulder virou o Infernal, né? O filho do Dragão Infernal. Então, o cara é vermelho, né? Oceano ia dar lentidão. Quem tech ia envenenar. Aí imagino que o Dragão Hextech ia dar algum tipo de, sei lá, explosão de raios no adversário. Que o Dragão de Vento ia dar mais velocidade para ele quando ele usasse o Q e assim por diante. Teve outra versão do Q dele que funcionava nas torres, incluindo causar dano de queimadura, de dano verdadeiro. Que resultava nele derretendo as torres. Olha só que legal. Então, existem muitas ideias criativas dentro da Riot ainda. Existem muitas ideias interessantes para serem exploradas. Eu acho que o problema é que o League of Legends atingiu um status quo que a Riot não quer mudar. Que os caras, eles falam, ó, League of Legends funciona assim, clã. É assim que você tem que entregar, tá? Aí o cara chega, não, porque eu quero fazer isso. Aí, não, não, você não vai fazer isso. Vai mudar demais. Eu quero que você entregue isso. Teve uma época que gerou uma polêmica aí. As cromas, inclusive eles tiraram isso das cromas, né? Porque eles estavam lançando cromas que mudavam efeitos de, por exemplo, efeito de habilidade. Então, por exemplo, se eu tô com uma croma verde, eu uso uma habilidade, aí o efeito que vai aparecer é um efeito verde. E aí, essas cromas, elas estavam melhores do que as cromas normais. Estavam evoluindo, basicamente, como funcionavam as cromas do LoL. E aí, a Riot começou a pensar numa ideia de cobrar mais caro em cima dessas cromas. Pedir mais dinheiro, porque os artistas estavam fazendo mais. Mas os artistas faziam isso de bom grado, sabe? Porque eu acho que a ideia, né, é você tentar sempre entregar mais, entregar melhor. E quando a Riot pensava assim, o League of Legends evoluía muito. Só que aí, a partir de um momento, eles adicionaram ali, ó, um limite. Então, acima desse limite, é tudo descartado. Mesmo que você tenha criado algo mais. E foi por isso que eu acho que pararam de colocar, por exemplo, aquele efeito de RTX nas skins. Tinha a skin da Morgana, que tinha o efeito da poça. E hoje em dia, os efeitos de reflexo são muito menores. São coisas muito simples. Você não consegue notar. Porque mesmo que na skin da Morgana, muitas pessoas vão olhar e falar, Ah, olha só que legal. Mas, tipo, não é um negócio que você presta tanta atenção, ainda mais na teamfight. E é um negócio que levou tempo pra fazer. Mas só o fato de ser desenvolvido esse efeito pra ser usado em outros lugares, já avança o League of Legends, de certa forma. Avança as cores das skills que são usadas, os efeitos das skills que são usadas nos cromas e assim por diante. Então, de uns dois ou três anos pra trás, a Red pegou e limitou isso. Então, hoje em dia, não tem mais esse espaço pra criatividade dos criadores lá dentro. E eu acho que isso acaba pesando. Por exemplo, o exemplo do Smulder. Não tô dizendo que ia ser melhor o Smulder, entendeu? Porque, pra mim, o Smulder, ele tá bom do jeito que ele tá. Só que ele poderia ter sido algo que diferenciasse demais. Que fosse algo que as pessoas talvez estejam querendo hoje. Que é fugir do padrão, fugir da normalidade, de certa forma, né? Mas, enfim. Então, tá aí. Queria comentar com vocês esse vídeo do Smulder. Espero que vocês tenham gostado dele. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.